E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal Ative o Cine para receber todos os vídeos e todas as notificações e agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal Ative o Cine e deixe o like, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD e deixe nos comentários sugestão de batalhas para eu fazer react junto aqui com vocês, bora lá reagir às batalhas. E aí pessoal, para pra confundir. Batalha de rima, eu só mando o verso meu mano, eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos, porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou, isso não é o trabalho dele seu chorão. Para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é só improvisação? Ei, para com isso, você tá ligado meu mano, que eu passo o verso e vou além. Você paga de pá, é o debochadão, mas você só conta o verso pra ti, quanto convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto te reclamar. Fatalista do Braga, pesado, né, Braga. Tá suave lá, todo mundo é MC igual a você, a gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficado quieto, tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Dá, é maneiro. Só que eu não tô tentando explicar, só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona, sinceramente, meu truta, você não elabora. Eu não tô explicando o meu erro, tô causando o seu enterro, tô fazendo minha função de MC, rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar, mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que você tá fazendo, você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem, eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. E mostrar que essa correda é mais do que falar. É pra mim rima, passo por cima. Você tá ligado, mano, o tubarão chega e assassina. Porque hoje eu vou ter sua barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Segunda, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Pré-potente, mas não adianta, sabe que eu te espanto. Calma, meu amigo, que seu verso é de otário. Ele acha que é a bolsa que eu vou com a facutária. Hoje eu vou matar o cara que é o clone. Que a rima mãe famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha. A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Pré-potente, você vai aguentar. Tudo bem, tudo bem, você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeita o mais roteirista ou o próprio ator? O próprio ator. Calma, seu demente. Prode-prode- Sua língua tá mais presa que a tua mente? Seu língua... Mas eu não sou garoto. Com essa batalha eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi o louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. O que é o meu trabalho da vida dos outros? Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto Mas você é o tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia, já que cê não rima nada E mais de 3, 2, 1 e mais Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, não é mais velho que você, fica nas coxas Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa Manda punch, vai dar sim, mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P E o cara vem da Norte, é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Fatal extensão, caralho, vinte da troca 1, 2, 3, 2, 1, R.A.P Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Eu sei que não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também, tá ligado, negar agora eu mando bem Só que sem maldade, cê não representa essa cultura Satisfação, quadro, ele é do Pix, mas faltou o jogo de cintura Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Cê pode domer esse crack, eu vou matar quando eu tô na base Por isso que eu só vou gringas fazendo minha frase Você vai ficar no classe, mesmo que a fozinheira Não vou ainda, atravessa essas grades Atravessa a grade, mano, vai se fuder Essas daí, irmão, maldade, essas rimas é tudo clichê Pro bem com gracinha, que é seletiva Segunda-feira, cachorro mal e tem gracinha Não tem fozinheira Você joga, vai se encher, robo de otário Eu só tô em guarão, ao nível do adversário Tá vendo? Você é cuzão, gagueja e faz a carinha Prazer, MC Magrão Aaaaaaaaaaaarrr Ele que é sem eu Sem maldade mano, agora que cê já perdeu Por que não leva a mal meu parceiro faz o que eu fiz Esse daqui a mudinha não é um MC Raiz Aaaaaaaaaaaarrrrrr Eu tô mais clichê Aí o que 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 eu não fazer, cê vai responder Se eu sou o Magrão E você vai pro céu Bota o assassado, satisfação é da Lua Carabro Bota a mão ao MC com o verso forçado Usa o meu bordão Então vou te falar, vem então pra eu jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já criei Sente ele no seguida O meu bordão Corre salva a vida Eu faço isso Em todas as ruas Salva das vidas Aprendi Retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui Debatendo até o final Porque eu sou MC Sem maldade pai Nessa ser foi infeliz Você é MC Nutella sim Faz o que eu já fiz É Xô Eu vim se desfile Eu desdobro Faz a dobra Não rasteja Sem recombra Eu te cobro Mas assim Sabe mano que eu não crie Você é só O povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Ooooo Olha só Esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Ooooo Salva Salva Se foi no teu lugar Nós a rei Mas cada um com a sua coroa Ooooo Cada um com o seu reino Por isso mano meu reino tá aqui Por isso motivou mano que eu treino Então nessa você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça Se você tem o rei Só que ele tá num pico Ooooo Na moral mano Para de patimaria Antes nascer do rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Ooooo Escuta agora que essa é brincadeira Sabe pro Salvador Tava vazia Só que eu consegui encher a tiradeira Ooooo Então você vai pegar Sabe que o que mora agora São barulhos Tem que ser boa de por barulhos Ah pra moreira Ah esse cara tá bem feliz A aldeia é o MRJ Aqui é território do puto de Paris Ooooo 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 Aí ó Rio de Janeiro junto da aldeia A maior do Brasil Não é barriga Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim E eu te mato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimara Anu que vem Não Vou jogar sua cara Soco 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 parulhos Meu amor tá bloco Calma essa é tua luta Se eu não gostei pouco pra depois em ir no podcast pedir desculpa Ei Ei Aí ó Quando eu fui na uma aldeia Escuta Ô seu nacional Não joguei o mic no chão eu valer Esse é o mic e fui campeão Repara nessa vibe, se não toca detrás, tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí, tem que respeitar quando é churrer MC Ô Prêmios, pra mim tu é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ Calma meu amigo, sem perder seu time, a resposta é primeiro pra você, você tem falha Se não tiver Detroit, não vai ter falha, e se não tiver gastação, você não tem batalha E o que que adianta, você não vai além, eu vou provar pequena lenta que você não tem Vida do Manchester City, você entendeu bem, De Bruyne, só ganha com assistência de alguém Mas aí cê tá ligado, pra ter gastação, o otário tem que ser gastado É hilário, então se tem gastação, sempre tem um otário Sempre tem um otário e é você, seu arrombado Eu faço a levada e você fica de lado Quando bem improvisado, faço um desafio, não manda gastação e cê não fala, tá ligado Vida do Manchester City, então quer fazer um fãzinho fora do Detroit Onde que gasta, tá gastado, tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Você não foi verdadeiro, falando de furado, pra furar o seu primeiro Do que cê tá falando, eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco Eu falo de furar, essa é sua escolha, tá com inveja, porque essa dupla aqui furou a polha Tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu faço o que quiser, que se foda arrombado Que se foda arrombado, faz o que quiser e permanece no passado É ruim no Detroit, vai perder por menos, porque o nunca vai ter feat, o Kalk muito menos Bom, 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 a batalha foi brava, a batalha foi brava Então rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Sugestões de batalhas para eu fazer react Para eu fazer react aqui junto com vocês Espero que você entenda de verdade que o YouTube muda as regras E eu tenho que mostrar o rosto e fazer reações de várias batalhas junto com vocês Espero que você entenda de verdade Tamo junto, é nóis em nosso lugar daqui Falou!